Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Dutra e sejam muito bem-vindos aos estúdios Hubble e hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, que é o Caio Modesto Caio Modesto pra quem não sabe, ou na verdade já pra quem sabe né, porque o Caio Modesto todo mundo já o conhece é do canal Pregando as Escrituras e hoje ele é o convidado aqui para participar né, aqui nos estúdios Hubble e ele vai falar um pouco da sua vida e vai responder algumas perguntas Caio Modesto, seja muito bem-vindo aos estúdios Hubble se quiser falar com o pessoal aí, se apresentar né, melhor, apesar que o pessoal já te conhece né Amém Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio, eu sou proprietário do canal Pregando as Escrituras e é uma alegria estar aqui com o André, pastor Batista, sou presbiteriano, mas somos irmãos na fé e isso não muda nada né Somos reformados É, graças a Deus e estamos aí né, vamos ver o que vai dar esse podcast aí Que prazer Caio Amém Caio, quem é o Caio Modesto? Um cara simples né, mora em uma cidade pequena, já passei por muitas coisas, nada assim fora do comum né Mas eu creio que essas dificuldades que eu já passei na vida, me ajudaram né, a desenvolver algumas coisas que graças a Deus, hoje eu consegui ver algumas virtudes devido às coisas que eu passei né Eu gosto de uma frase do Spurgeon, que ele diz assim que se não fosse as tribulações ou as coisas que nós passamos nunca saberíamos os nossos valores e virtudes né Então eu creio que dificuldades vêm na nossa vida pra que a gente aprenda cada dia mais a desenvolver né, aquilo que nós temos né Às vezes um dom, às vezes a gente consegue sair de uma coisa que era ruim e transformar em algo muito melhor ou algo do tipo Mas eu sou baiano, tenho 26 anos de idade, sou casado... Você não é montimor não? Não, não, não Não é montimoresse? Não, a minha esposa nasceu em Campinas Rapaz Da Campineira Sou casado há 6 anos, sou casado com a Milena, que é uma esposa maravilhosa, tem me ajudado em tudo, no canal Não somente no canal, mas também no ministério Atualmente eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil Só que a congregação que eu cuido fica no Jardim Paviote em Montemor Montemor, pra quem não sabe, é uma cidade muito pequena, uma cidade muito pequena mesmo Porém, é uma cidade que eu gosto de morar, onde tem muitas pessoas Uma cidade agradável né? É agradável né, aquela cidadinha pequenininha, onde tem muitas pessoas idosas né Que você vê que você vai numa praça, você vai na praça um domingo lá, tá cheio de senhoras lá Jogando milho pras pontas É meio que zona rural ainda também É, é misturado né, uma coisa meio urbana e meio rural né Mas é uma cidade muito boa de se viver, e é isso A sua infância foi na Bahia ou foi em Montemor? Não, a minha infância foi na Bahia Até os 4, 5 anos de idade eu morei na Bahia E uma cidade pequena também, chamada Utinga Nem como eu ia falar Não, então, cidade tão pequena Utinga? É, Utinga, uma cidade muito pequena Mas também, só que já Mas um abraço ao povo de Utinga né Abraço, um abraço Deus abençoe Nasci lá né, abraço pra vocês Ali eu sofri um pouco É, sofri um pouco porque Foi uma infância difícil, Caio? Foi difícil, foi difícil porque, por exemplo Às vezes a gente tinha que comer mais o básico A gente comia aquele famoso pirão Né, que era mistura de farinha com frango O óleo ali, o óleo que fazia o frango né Aí colocava ali um tempero Que é muito bom né É muito bom né E meus pais trabalhavam na roça Com café da manhã também né, farinha e café É, tudo ia farinha né, tudo ia farinha né Almoço farinha, janta farinha, café da manhã era farinha Só que assim, eu tenho boas lembranças da minha infância Não é que eu sofri, mas eu passei por muitas dificuldades O meu pai e minha mãe, eles trabalhavam na roça Pra você ter uma ideia de como era difícil as coisas pra nós naquela época Quando tinha ali o período do recreio Eu estudava já né E eu pegava a merenda, eu atravessava um rio E levava pro meu pai na roça Pra ele comer Então o que meu pai tinha que comer às vezes Que eu me lembro Assim, era aquilo que eu trazia da escola A merenda da escola Então eu compartilhava a comida que eu também comia na escola E eu tinha, se não me engano, uns 3 ou 4 anos de idade Com essa idade eu já fazia isso Já, porque o pessoal do Nordeste As crianças de 3 ou 4 anos Já tá pisando nos espinhos Já tá nadando né Já tá pegando cobra É, cobra na mão já Então, o pessoal assim do Nordeste A gente já desde pequeno A gente já se vira um pouco né E minha mãe trabalhava no cafezal né E minha mãe sofria também bastante Inclusive ela chegava à noite Eu lembro, eu lembro de uma cena Que eu esperava minha mãe chegar em casa Eu ficava bem no meio de uma rua assim Que na época não era asfaltada né E eu ficava na perspectiva de ver o ônibus chegando né Aí o ônibus atravessava o morro Que ficava tipo uns 6 quilômetros ainda Perto de uma montanha assim E quando vinha aquele ônibus falava Opa, minha mãe tá chegando Por que eu ficava nessa expectativa? Porque minha mãe trazia doces pra mim Trazia pirulito, pipoca Então a nossa alegria daquela época Era essas coisas mínimas né Que hoje em dia Simples, mas que marcou profundamente a sua vida Sim, e eu louvo a Deus por isso Porque eu acho que às vezes É bom a gente passar Não é bom passar necessidade Mas às vezes é necessário Pra gente aprender a dar valor Em algumas coisas que talvez pra nós Seja algo superficial Só que não, às vezes é muito importante Por exemplo Um pão francês assim Passando a manteiguinha de manhã Tomando seu café da manhã A gente deveria agradecer por essas coisas né E tem pessoas que não tem isso né Não tem o que comer Às vezes no café da manhã No almoço, na janta Ainda no Brasil Ainda tem muitos lugares Que Tem Que ainda pessoas vivem como você viveu né Sim Comendo farinha com leite Com café O Brasil ainda Querendo ou não É um país pobre né Tem pessoas aí Tem pessoas no Brasil Que tem condições Mas por outro lado Tem pessoas que passam necessidades Os seus pais são vivos ainda Sim Estão aqui em Montemoro Estão na Bahia Não Meus pais Minha mãe mora em Hortolândia 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 E meu pai mora em Montemoro Caio Quando que você se converteu Ao evangelho Como é que foi a sua conversão Minha conversão Desde pequeno O único contato que eu tive Com a fé Foi através da igreja católica Sim Inclusive foi aqui em Hortolândia Eu tinha na faixa de 7 9 anos de idade Por aí O que acontecia antigamente Eu não sei se Isso ainda existe Em algumas igrejas católicas Mas na minha época Por exemplo Não sei se era no meio de semana Ou era no domingo Que a igreja católica Dava leite Aqueles pacotinhos assim Sabe de plástico Sei Você lembra Eu lembro Dava 2, 3 Se você chegar com a carteirinha lá Você pegava E eu tinha essa função Como o irmão mais velho De fazer isso Então meu primeiro contato Com a fé Foi através da igreja católica Eu ia na festa junina Na igreja católica E fazia um monte de coisa lá Mas eu nunca fui praticante Desde cedo Nunca fui Nunca cheguei assim A entrar na igreja católica E cultuar E ser algo do tipo Frequentar missa Não, não, não Nunca Eu só tive esse contato Na questão de doação E das pessoas que ajudavam meus pais Aí você identificava assim É uma igreja É uma religião Na verdade Eu não tinha nem esse pensamento Porque Por exemplo Quando você é criança Você não tem na cabeça Ainda assim na mente Essa ideia do que é religião É religião Você sabe que está tendo Uma coisa diferente ali Só com o tempo Que depois de 2, 3 anos Fazendo isso Que eu vi que Era uma igreja Que cultuava A santos E tudo mais E aí minha mãe Minha mãe teve o primeiro contato Na verdade Com o evangelho E ela compartilhou A sua fé conosco Minha mãe sempre foi Evangélica Inclusive eu lembro Quando era sábado Ela limpava a casa Ouvindo Cassiane Ouvindo Aline Barros Então Minha mãe Ouvia bastante Então O meu primeiro contato Assim com Cristo Foi através da minha mãe Minha mãe E a primeira igreja Que eu fui Eu lembro até hoje A primeira igreja Que eu fui Onde eu vi Uma pessoa pregando Falando sobre Jesus Pela primeira vez Assim Pessoalmente Foi em uma igreja batista Olha Aquela igreja antiga Que tinha aqui no Hortolândia Que tinha Aquele galpão Aquele Como chama Aquele toldo enorme Sabe Pastor Josias Eu não lembro o nome dele Porque assim Eu só entrei com minha mãe E depois acabei saindo Então foi a primeira vez Que eu vi um culto na minha vida E depois eu fiquei Eu acho que uns 4, 5 anos Sem ir pra igreja Acho que é batista central Eu acho que deve ser Pastor Josias Eu não lembro muito bem As pessoas Ou se é central ou não Mas foi meu primeiro contato Mesmo assim Com o culto Com a igreja Depois de 5, 6 anos Aproximadamente Aí eu tive o meu contato Firme com Cristo Meu contato firme com Cristo Foi através da minha esposa E antigamente era minha namorada E na verdade Eu já era cristã Então A mãe dela A mãe dela Era católica praticante Católica roxa Aí ela se converteu Ao pentecostalismo Sim Inclusive até hoje Ela ainda está no pentecostalismo Certo E A minha sogra Levava a minha esposa A minha esposa Que antes era minha namorada Pra igreja Só que Quando eu comecei a namorar A minha esposa Na época Tinha uma condição Eu tinha que ir pra igreja Com ela Então Eu vou falar uma coisa aqui Que É verdade Certo Eu não ia pra igreja Por causa de Cristo Eu ia pra igreja Por causa da minha namorada Então Só pra entender Eu não estava interessado em Deus Meu Deus Eu não estava interessado em Jesus Cristo Muito menos em igreja Eu estava interessado Naquela mulher Só que Deus usa meios Que nós não conhecemos Verdade Ele faz coisas Que nós não conhecemos Providência de Deus É maravilhosa É Deus faz coisas Que nós não imaginamos Assim Deus usa Às vezes Algumas estratégias Pra Pra conseguir Fazer aquilo que ele quer E no final Vai dar tudo certo É Porque Deus é soberano Ele é soberano Ele faz as coisas Tudo certinho Tudo contribui para bem Tudo Não foi Não foi obra do acaso Eu conhecer a Milena Minha esposa hoje Não foi obra do acaso Foi uma obra de Deus Mesmo que você tinha um sentimento Talvez Uma má intenção Uma segunda intenção Não tinha nada a ver com Cristo De ir à igreja Mas era a Milena É Era sua namorada Mas ali mesmo Era um projeto Uma ação De Deus Por detrás de toda essa Mesmo essa sua má intenção Sim Ele levava você a Cristo Eu creio que a Milena Ela foi uma ferramenta do evangelho E ela é uma mulher muito de fé Muito de fé Então inclusive Quando eu fui na igreja A primeira vez Nas igrejas pentecostais Não tem esse hábito De dar beijinho no rosto É não Eu já fui dando beijinho no rosto Da irmã A irmã já segurou assim Porque eu ainda não era crente Que negócio é esse? Então tem um problema também Eu não era convertida ainda Meu Deus A Milena Ela não era convertida Mas ela Ela sabia o que era o evangelho Ia com a mãe dela Tinha aquele temor É Preciso estar aqui Ela conhecia muito mais o evangelho Do que eu Entendeu? Aí inclusive Nesse dia aí Aquela coisa do mundão Querer cumprimentar todo mundo Dando beijinho no rosto A irmã falou Opa Não, 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 não Não pode Aqui não pode Eu lembro que a primeira vez Que eu fui pra igreja Nessa igreja pentecostal Eu fui de boné Rapaz Então o pessoal já sentiram Meio assim, né Opa, pera aí Esse cara aqui é estranho, né Meu Deus Aí com o tempo A Milena foi me levando Me levando Me levando pra igreja Chegou um ponto que Cristo começou a falar comigo Sim E por incrível que pareça Que benção As primeiras experiências Que eu tive com Cristo Impactantes Não foi na igreja Foi no meu quarto orando Meu Deus Quando eu aprendi a orar Eu acho que aquela frase Ela é muito boa Que diz assim Que os seus joelhos Vão te levar muito mais longe Do que você imagina Quando se trata de oração Eu acho que a oração É a ferramenta principal Do cristão E é a ferramenta Que nós não devemos Deixar de lado De forma nenhuma Foi através da oração Que Cristo falou comigo Quando eu falei Para Cristo o seguinte Senhor Eu quero uma esposa Que me respeite Em primeiro lugar Que me ame Eu encontrei a Milena Depois com o tempo Foi apenas experiência com Deus Chegou um tempo Que eu estava Tão assim Vibrado por Deus Que eu falei Milena Eu quero ir para a igreja Mais e mais Quero ir para a igreja Isso não é igreja pentecostal Pentecostal Porque quando a gente Tem um encontro com Cristo A gente nunca mais É o mesmo Verdade A gente muda A gente é transformado É aquela coisa Que eu sempre falo Metanoia Transformação de mente Transformação de vida E quando você se arrepende Dos pecados Ainda você vê Realmente você Tinha nascido de novo Sim Sim Porque assim Eu não tinha nem Nem sido batizado ainda Mas eu já vi Que algo estava mudando em mim Eu não estava mais gostando De falar palavrões Olha só Eu comecei a respeitar Minha mãe Entendeu Eu parei de mentir Então Mesmo ainda não sendo batizado No começo Eu já estava vendo os frutos Aí eu falei Eu quero mais disso Eu quero mais disso Aí eu fui me empenhando Na igreja Fui na igreja Comecei a participar Do Ministério de Jovens Depois Se tornei líder Do Ministério de Jovens Na igreja Na igreja pentecostal ainda Você não quer falar o nome dela? Não Eu acho que não é melhor falar não Porque eu saí de lá E nessa igreja pentecostal Que inclusive Até hoje Eu amo muito Os líderes de lá Depois de um tempo Eles foram Eles foram vendo O desenvolvimento Meu e da Milena E falavam Vocês não querem se batizar? Falei Opa A gente quer sim E orei Eu lembro que orei Orei tanto por isso Orei tanto Porque se batizar Se você não falasse pra mim Que você passou Por uma igreja pentecostal Você não ia acreditar Não acreditava Mas eu ainda tenho Correndo no sangue Um pouco ainda Do pentecostalismo Impercepsível Aí Não dá pra perceber não Sério Caio Sério Aí irmão André Quando eu fui batizado Depois daquele dia lá Eu me entreguei totalmente a Cristo Meu Deus Totalmente a Cristo Eu e minha esposa A gente mudou completamente Completamente E sabe o que era legal? Não era somente a gente Que via as mudanças Os vizinhos também Reparavam as pessoas E isso foi fascinante Isso que eu acho legal Nos pentecostais Quando eles querem ter Uma mudança de vida mesmo Eles têm uma mudança Radical E eles vão Até o fundo A forma de se vestir A forma de se comportar A forma de falar É claro Que tem alguns pentecostais Por aí Que dão o maior exemplo Mas também A gente não pode Falar que todos são assim Mas eu admiro muito isso Inclusive A gente tinha Aquele temor De não dar Mal testemunho Nem na rua E muito menos Na igreja E com o tempo A gente começou A consolidar A nossa vida na igreja A gente foi crescendo Aos poucos Fui separado Para evangelista A Milena Eu não lembro Se ela foi separada Para missionária Eu não lembro Eu acho que não Mas eu fui separado Para evangelista Oramos Tudo mais E Eu acabei saindo Dessa igreja Infelizmente Por causa De algumas doutrinas Eu era aquele tipo De pessoa Que eu sempre Fui ousado E sempre fui curioso Para entender tudo O que a Bíblia diz Então quando Você usava a lógica também Usava a lógica Algumas coisas Que falavam no púlpito Aí eu estava Lendo a Bíblia Eu não batia Aí eu falava Opa Eu vou estudar um pouco mais Ao ponto que eu conheci A teologia reformada Quando eu conheci A teologia reformada Aí eu comecei A compreender um pouco A diferença Entre a teologia Pentecostal E a teologia Tradicional Ou reformada Como nós chamamos Quando eu conheci Essa fé diferente Aí eu vi Opa Esse ensinamento aqui Não está de acordo Com a Bíblia Isso aqui é preceito humano Sim Eu tinha muito problema também Não que eu não fazia O que eles mandavam Mas eu tinha muito problema Com usos e costumes Não por não obedecer Eu obedecia A questão é tentar Pegar essas coisas Que eles impõem Às pessoas Sem ao menos Mostrar que está na Bíblia E até porque Baseava Até porque eu participei também De uma igreja Pentecostal Você é da Assembleia É Assembleia E Não estou dizendo Que a igreja em si Mas Em alguns círculos Da própria igreja De onde eu era Se subentendia Que usar determinada roupa Te dava Uma referência De santidade Eu sei que roupa Realmente De fato O cristão Ele vai Expressar sua santidade Nas suas vestes também Sim Mas as pessoas Também baseavam A salvação Se você usar Essa determinada roupa Porque você é um salvo Senão Você não é salvo Eu sei que tem extremos Extremos A questão da Sensualidade E a questão do legalismo E eu tinha dificuldade Quanto a isso Não de usar Eu usava A questão é Tentar Achar algum Embasamento bíblico Para falar que aquilo ali Estava na Bíblia mesmo Esse era o grande problema Entendeu E com o tempo Eu também vi Que as músicas Estavam sendo egocêntricas Músicas que falam Do ser humano E não falavam De Deus Exalta mais o homem É né Você é raridade Minha vitória Tem sabor de mel E eu Cheguei um dia E eu falei Não está certo Você falou Você foi direto No pastor Da igreja Não Eu fui no pastor Eu fui no pastor Diretamente com o pastor E a esposa dele E eu trouxe um caderno Trouxe um caderno Com todo o embasamento bíblico Escrevi uma folha inteira Com passagens bíblicas Tudo bonitinho Para não ser aquela coisa de Ah você imaginou Você pensou E você está falando Você foi mostrando a Bíblia Eu trouxe todo o embasamento bíblico Inclusive foi eu e minha esposa E a conversa ali rolou Rolou legal a conversa Só que não bateu né Quando você Às vezes Você está pensando diferente De uma teologia Infelizmente Tem aquele conflito né Sim E devido a esse conflito né De não mostrar na Bíblia A questão de Alguns tipos de pregação Que estava acontecendo Que não estava de acordo Com a Bíblia Algumas formas de cultuar Não estava de acordo Com a Bíblia E também a questão do louvor Que a maioria Eram louvores egocêntricos Então isso Me incomodava Incomodava a minha esposa também né Que na época Minha namorada Aí a gente conversou Conversou Chegou o momento Que A gente falou ó Tem como fazer alguma mudança Falaram que não Meu Deus Então o que a gente O que a gente fez então A gente saiu da igreja Saiu da igreja E uma coisa assim Que eu tenho no meu coração É o seguinte Eu não acho certo A gente ficar Saindo por aí Falando mal Né Dos usos e costumes De algumas igrejas Eu tenho aquilo Na minha mente Se você está em uma igreja Que tem um regimento Inter Que existem regras E você está na igreja Tem carteirinho Tudo mais Você tem que obedecer Agora se você não quer Mais participar dela Não fica denegrindo A imagem da igreja Sai dela Sai dela E procura uma igreja Que você quer frequentar O que não ocorre Muitas das vezes Não O pessoal muda da igreja E sai falando mal da igreja Sai falando mal do pastor Eu só tenho de agradecer A meus amigos pentecostais Porque Eu aprendi a orar mesmo Com meus amigos pentecostais Eu aprendi a ter temor Com Deus É claro Lendo a palavra Mas através De alguns amigos pentecostais Eu não posso desprezar Aquilo que eu aprendi anteriormente A minha primeira fé Foi no pentecostalismo Eu não posso cuspir no prato De forma nenhuma E até hoje Eu tenho muitos amigos pentecostais Inclusive No meu canal 80% das pessoas São pentecostais Então eu tenho esses irmãos da fé Eu não posso desprezá-los assim Como se fosse Mais uma pessoa Qualquer pessoa da sociedade Não São irmãos da fé São pessoas em Cristo Então devemos respeitá-los Ô Caio Você falou que você ia ser Consagrado evangelista Você se viu Em um determinado momento Aquele desejo De conhecer as escrituras Até porque também Você conheceu E questionou Ali a forma de culto Da sua igreja Na época Hoje você é dono De um Dos maiores canais Do Brasil Dos canais evangélicos É um canal que É um canal apologético Que consegue A luz das escrituras Olhar para Para o meio cristão Hoje E Você trazer ali Uma opinião bíblica Realmente O que as escrituras diz Quando você era Pentecostal Quando você Assim No seu início de fé Se aspirava O que você é hoje Como Caio Não pregando as escrituras Você entendia Que algo grande Adivinha sobre a tua vida Como é que se deu isso Caio Na verdade não Na verdade Muitas coisas aconteceram Para que o canal Se tornasse o que é hoje Na verdade Eu não entendia nada De redes sociais Nada mesmo Nada O que eu fazia Às vezes Era um vídeo ali Na internet Inclusive Eu vou Eu vou expor Algo aqui É vergonhoso Mas eu vou expor Pode expor Sabe o que eu fazia Na internet Tinha um grupo No Facebook De revelação Sério E eu trazia as revelações Sério mesmo Não acredito Inclusive Eu falava Você aí irmão Você aí irmã Que está doente Deus está falando Neste momento Deus vai te curar Eu estou vendo Cara Eu acho que eu apaguei Para não ficar feio Olha lá mesmo Nossa E eu posso falar isso Eu pequei mesmo Porque eu fazia Por pura adivinhação Eu sei que existem Irmãos Que são sinceros Eles não agem Dessa maneira Mas eu fazia Simplesmente Por adivinhar Eu soltava Qualquer coisa ali Ah Dez pessoas com dor de cabeça Quantas pessoas talvez Não estejam com dor de cabeça Você está com problema No casamento É Tipo A cada dez Duas está com problema No casamento Você está desempregado É então Eu tinha mais essa onda De pregador Itinerante Eu queria pregar Por todo o Brasil E não ficar na igreja Por isso que até então A pessoa lá que Me separou Para ser evangelista Viu que eu tinha Esse tipo de comportamento De ser evangelista E tudo mais Só que Eu nunca tive contato Mesmo com o YouTube Com o Facebook Com o Instagram Eu na verdade Não sabia nem usar Essas ferramentas Eu só escrevia lá Um versículo E postava Só que um dia Eu fiquei revoltado Isso quando eu ainda Era pentecostal Na verdade não Quando eu saí da igreja Eu saí da igreja pentecostal Fiquei durante o tempo Tentando achar Uma outra igreja Durante esse tempo Eu abri um canal No YouTube O canal era Caio Modesto Só mesmo E eu lembro Que meu primeiro vídeo Que bombou Chegou a 300 mil Em uma semana Foi quando Eu falei contra Os comediantes gospel Eu acho que Eu fui um dos primeiros A falar sobre isso No YouTube Aquele Jacinto Manto Lembro Ele estava fazendo As piadas na igreja lá Eu não gostei do vídeo dele Eu fui lá E fiz um vídeo Refutando Refutando As piadas dele Não, refutando As ideias dele Teologicamente Para usar O entretenimento Como uma forma De trazer o evangelho E eu não gosto disso E eu devo Expressar a minha opinião Tá certo Democracia é isso É, eu fui lá E expressei Minha opinião no YouTube Em uma semana O vídeo chegou a 300 mil Rapaz Então aí eu acho que Depois de dois meses O canal já estava Com 30 mil inscritos Cresceu rapidinho Esse era o canal Caio Modesto É, o canal do Caio Modesto Aí depois de um tempo Eu falei Eu vou procurar Pastores que Têm essa fé reformada E eu lembro Que a primeira vez Que eu ouvi uma pregação Chocante Que mudou a minha vida Foi uma pregação Do reverendo Paulo Júnior Da Igreja Aliança Do Calvário No começo Ele falava muito Sobre a questão Do que era ser um cristão Sobre arrependimento E também Um dos pastores Que na época Me chamaram a atenção Foi Que me chamou a atenção Na verdade Foi o Paul Washer Aquela pregação impactante Dele Muito boa É, pregação chocante Muito boa Que a pregação Fala sobre arrependimento Sobre mudança de vida Sobre ira de Deus E eu gostei bastante Aí o camarada Que não tenha pelo menos Uma mudança Naquela pregação ali É porque não entendeu É porque não entendeu A mensagem da pregação E depois disso Falei Sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar alguns cortes Desses pastores E lançar no Youtube Porque Pelo que eu vi aqui Tem muita Tem muito Tem muito culto Com vídeos longos Mas tem pouco corte O que eu fiz Comecei a pegar corte Do Paulo Júnior Do Nicodemos Do Hernando Dias Lopes Do Paul Washer E joguei no canal Deu um ano O canal já estava Com 200 mil já Rapaz E você nem imaginava Que chegaria nesse ponto Não Eu fiz uns cortes Tipo, assisti a pregação Falei Nossa, eu gostei dessa parte Eu ia lá e lançava No meu canal Aí crescia Você fazia isso assim Mesmo com aquele ador Aquela paixão De promover o evangelho Genuíno Sim Mas sem aquela Talvez aquela responsabilidade De eu vou Me focar nisso aqui É então Eu fazia porque eu gostava Dos vídeos Então eu comecei a lançar Esses vídeos na internet E com alguns cortes Os cortes que eu gostava Eu não fazia Ah, eu vou recortar Isso aqui Essa parte aqui Porque eu acho Que o pessoal vai gostar Não Eu gostava E eu publicava Não tinha uma ordem Teológica Não, não Por exemplo Um corte eu lançava Sobre santidade Depois lançava Sobre compaixão Misericórdia Ou sei lá Sobre músicas egocêntricas E eu ia lançando Aí esse público Do Paul Warsh Do Paulo Júnior Do Hernandes Do Nicodemos Começou a ir tudo pro canal E não tinha pessoas Que faziam esse tipo de corte Não tinha Não, ainda tinha um canal Do meu amigo Do Gabriel Sim Chama Defendendo o Evangelho Que agora é o pregão do Evangelho O Gabriel já fazia esses cortes E o canal dele é muito grande Que é É, pregando o Evangelho Então ele já fazia isso antes Só que eu não tinha essa intenção De ter o maior canal Um dos maiores canais do YouTube Eu fazia porque gostava Aí com o tempo O canal Depois de três anos O canal tava com 700 mil inscritos Meu Deus Cresceu muito rápido Aí você se viu Isso aqui é um chamado Isso aqui é um ministério É, aí eu vi assim Que Eu vi que as redes sociais Não podem ser negligenciadas Quando houve esse boom da internet Foi o meu caso Você conheceu através da internet? Isso É, normalmente Renato Vargens É, Iago Martins Então Esse pessoal aí Por exemplo Eles só estavam em livros Ou jornais Mas agora você tem acesso A internet Então meu primeiro contato Também com a Ferra Formada Foi através da internet Então é mais do que justo Se eu fui alcançado Através da internet Eu também Fazer com que a internet Alcance mais e mais pessoas Através desses vídeos E foi isso que aconteceu E depois de um tempo também Eu parei de publicar vídeos Desse pessoal Eu comecei a publicar só vídeo autoral Eu comecei a publicar só vídeo autoral E o canal cresceu mais rápido ainda Mais rápido ainda Na verdade foi um início Até porque eles têm uma opinião realmente bíblica A respeito de muitos assuntos Que tem que ser aproveitado Mas depois você começou a dar uma identidade Para o seu canal Realmente do Caio Modesto Inclusive até hoje Algumas pessoas do canal Eles não sabem que eu sou Presbiteriano Eles acham que eu sou pentecostal Não, eu não sou pentecostal É que eu ainda tenho aquela Eu falei já no começo aqui do podcast Eu ainda tenho aquele pouco de Aquele azeite Como os pentecostais dizem Ainda na veia Eu gosto Muitos pentecostais também assistem Assistem? Assistem? Como eu falei pra você Mais de 80% do pessoal do meu canal São pentecostais E as pessoas que você convida também Muitos pentecostais vão lá também Vão Então assim Se tem um pessoal que eu tenho que agradecer São os pentecostais Apesar de eu não crer em algumas coisas Não é crer É que eu creio em algumas coisas Que acontecem nas igrejas pentecostais Mas não dá forma exagerada Distorscida que está acontecendo hoje É que algumas igrejas Principalmente as neopentecostais Estão distorcendo demais As doutrinas bíblicas E os dons E isso é ruim Caiu por um misticismo exacerbado Uma forma Um exagero Na verdade Não é aquele Parece que não são aqueles pentecostais Por exemplo Da rua Azusa De 1910 Que teve um avivamento Parece que eles mudaram um pouco o foco Parece que o foco hoje em dia Isso aí se deu dos anos 70 pra cá Na verdade Foi bem nessa época 70, 90 Principalmente quando começou aquela questão De um som de Toronto Isso Que uma igreja lá de Toronto Trouxe pra cá algumas doutrinas E os brasileiros aceitaram assim Sem ver se era bíblico ou não Aí se tornou Uma reflexão bíblica Que nem os bereanos É Alguma nova doutrina aí Vamos ler na bíblia Se isso é de fato bíblico O que vinha Eles estavam comendo Estavam comendo Como até hoje né Caio É Sabe o que é irmão André O grande problema De alguns pentecostais Não são todos É que eles não aceitam A verdade bíblica Eles são muito emocionados Muito emocionados Eu fui um emocionado Então É aquela coisa que Jamais Como você falou Eu concordo plenamente contigo Jamais eu vou cuspir no prato Onde eu comi Onde eu aprendi Praticamente a tua história Eu me identifico muito com ela Mas de fato Você vai percebendo Depois que muita coisa Realmente da minha atitude Era a emoção Sim O que eu não concordo É por exemplo Você usar a sua experiência pessoal Para validar Alguma coisa da bíblia Por exemplo Sobre o dom de línguas O dom de línguas Que é uma grande polêmica Nas igrejas pentecostais Eu creio Que ali Existam pessoas Pessoas que são sinceras Pessoas maduras na fé Só que infelizmente Devido a essa questão Emocional Eles acabam expressando Algo que não é bíblico E eu não vou condenar eles Por que não? Porque eu já fiz isso um dia Eu não posso Condená-los por isso O grande problema é o que? É que eles aplicam Esse emocionalismo A fé deles Ou seja A minha experiência Aquilo que eu estou falando A minha língua estranha Vale muito mais Do que está escrito Em Atos capítulo 2 E é isso que eu não concordo Eu acho que em primeiro lugar A bíblia deve ser A opinião principal Por exemplo As pessoas hoje Confundem muito Essa questão de língua estranha Mas em Atos capítulo 2 Está bem visível ali Que ali era idioma Todas as pessoas Estavam ouvindo A própria língua delas É Não era uma língua desconhecida Aí algumas pessoas Usam aquela passagem Em Coríntios Se eu não me engano Que fala sobre Ainda que eu fale A língua dos anjos Coríntios 13 Ainda que eu fale Ainda que eu venha conhecer Todos os mistérios de Deus Ninguém vai conseguir entender Ou saber Os mistérios de Deus E não existe Uma língua dos anjos Paulo está dizendo Ainda que A suposição Ainda que Se eu não tiver amor De nada vale E você pode ver Que alguns tentam usar A sua experiência pessoal Para tentar enfatizar Que isso é verdadeiro E muitas vezes não é E também não vale Também aquela outra Aquela outra tese Que existem línguas dos anjos Não existem línguas dos anjos Não, não Isso não existe Isso aí é invenção De cantas Todas as vezes Que os anjos Iam ter com as pessoas E Deus mandava Eles irem lá Falar com essas pessoas Eles falavam Na mesma língua Da pessoa que estava ali Quando os anjos Foram lá falar com Abraão Os anjos não falaram Em línguas dos anjos Foram na língua de Abraão Quando apareceu para Maria Falou na língua Que Maria conhecia Então não existe Língua dos anjos Só que daí Esses pentecostais Que tem que ter intérprete Para interpretar no caso É, mas mesmo Na língua de anjos Tem que ter intérprete Então, é O que acontece no caso hoje É, por exemplo Você fala assim Ah, tudo bem Mas a língua que nós estamos falando No meio do culto É língua dos anjos Ah, tá bom Então se é língua dos anjos A pessoa não vai conseguir interpretar Porque ela não tem o dom De interpretar a língua dos anjos Quem que teria o dom De interpretar a língua dos anjos? Um anjo Sim Se não existe um anjo Não existe interpretação E também não há necessidade De língua dos anjos Se como você colocou aqui Se um anjo falou com Abraão Na mesma língua que ele Então que tipo de língua seria Para ele falar Para quem houvesse intérprete Para falar para Abraão É a língua humana É a língua que Abraão falava, né? Então, gente Usar nossa experiência pessoal Para validar algum texto bíblico Isso não existe Primeiramente Nós temos que analisar todo o texto Texto e todo o contexto também Para ver se é verdadeiro ou não Em Atos capítulo 2 ali Está bem claro Que era idioma Não é esse tipo de língua Que nós vemos por aí Eu não quero entrar muito em detalhes Quanto a isso Mas Isso dá muita polêmica ainda É, mas Como eu sou reformado Eu preciso me expressar Numa experiência que eu tive Já na minha conversão Uma das ênfases Que nos era realmente demonstrado Ou motivada Era falar em línguas E ser batizado com o Espírito Santo E falar em línguas Assim, não foi o discipulado Sim Não foi a orientação Apesar de eu ter tido o discipulado Por alguns irmãos Da igreja onde eu congreguei Que tinham essa mentalidade De discipulado A igreja tinha discipulado O discipulado assembleano Mas a ênfase não era essa Entendi Não era o discipulado A ênfase era o falar em línguas E o batismo com o Espírito Santo Assim, eu não quero aqui Falar que todos agem desta maneira Mas algumas igrejas pentecostais E neopentecostais Tem aquele hábito De tentar espiritualizar a pessoa Através dos seus dons Se a pessoa não fala Não fala em línguas estranhas Ela não tem o Espírito Santo Se ela não sapateia no momento culto Ela não tem o Espírito Santo Isso é errado Quem tem o Espírito Santo É uma pessoa que ama Uma pessoa que perdoa Que usa de misericórdia Que dá um bom testemunho Diante da sociedade Às vezes Ser cheio do Espírito Santo Não é expressar As suas emoções Ou manifestações corporais Não Às vezes É a mudança do seu caráter O fruto do Espírito É Então Não é somente uma coisa Existem vários tipos Ali de frutos Só que as pessoas Gostam de pegar apenas um ou dois E falar que se você não tiver isso Você não é espiritual E isso é errado É muito errado Muito bom, Caio Eu me identifico muito com você Mas Caio, você falou No início aqui Sobre música Sobre Como que hoje anda a música Evangélica Hoje no Brasil Você citou algumas Coisas que você Começou a reparar Perceber Teologicamente Especificamente falando O que você está hoje achando O que você entende Hoje da música Hoje gospel Gospel Como que você consegue Dividir a música gospel Porque isso aqui é bíblico Ou não Como é que você faz isso É que tem um grande problema Na música gospel Atual Muitos compositores Não estou dizendo nem cantores Os compositores Eles fazem músicas Para tentar Atrair Um público específico Sim Eles fazem isso Virou um nicho Virou um nicho Virou na verdade Um nicho Um nicho Um nicho financeiro Sim Então irmão André O que eles querem É ganhar dinheiro Em cima dessas composições Fazendo músicas Egocêntricas Até algumas gravadoras Elas não querem saber Se vão alcançar o máximo De pessoas Elas querem ganhar dinheiro É Por exemplo Qual que é o merchan Da som livre A som livre toca Mas é você que adora Eles tocam o que você quiser Mas você que vai resolver Se vai adorar ou não Então é assim E eles fazem essas músicas Para atrair o máximo De pessoas Aí como que você vai Cantar uma música No momento do culto público Falando sobre vingança Ah irmão Caio Mas então a gente tem que Rasgar a bíblia E a parte dos salmos Não Só que No novo testamento Na nossa vida Falar sobre a graça Uma nova transformação Envolve falar de Cristo Cante sobre Cristo Fale sobre Cristo A gente precisa entender Que toda a bíblia Aponta para Cristo Então os louvores Hoje em dia Estão mais assim Ah Com o foco principal Em ganhar dinheiro Que na verdade Eu não chamo nem de louvor Pra mim são músicas seculares São letras humanistas Nossa Irmão André Esses dias Eu estava ouvindo Uma canção Uma música qualquer Do Youtube Que dizia assim Prosperidade Seja bem vinda Tudo bem Prosperidade é bom Você quer ter um bom carro Eu quero ter uma boa casa Mas a gente precisa trabalhar Qual é o grande problema Que essas pessoas Vão para a igreja Ouvir essas músicas Na intenção de receber Uma profetada Ou simplesmente Receber uma revelação Ou através do louvor Receber alguma mensagem Dizendo que elas Que elas serão prósperas Esse é o grande problema Quer ser próspero Acorde cedo Trabalhe Desenvolva certinho O seu trabalho Fique um pouco mais de tempo Se precisar O seu trabalho Uma hora extra lá Ganhe um pouquinho mais Mas quer ser próspero Trabalhe É claro que eu não estou tirando O mérito Deus abençoa aqueles Que o buscam Deus abençoa os seus filhos Ele é o nosso pastor E diz mais E de nada teremos falta Inclusive Quando você olha Para as escrituras Todos os Abraão Todos os homens Que foram chamados por Deus No momento Estavam trabalhando Sim É Inclusive Você não vê Você não vê Inclusive Jesus Mesmo sendo filho de Deus Ele trabalhou Ele não ficou lá Seus 30 anos lá Sentado em uma pedra Olhando para o céu Esperando alguma coisa divina Cair do céu Não Ele trabalhou Então se Jesus trabalhou A gente deve ter o mesmo caráter de Cristo A gente deve trabalhar E quanto crente preguiçoso Tem hoje em dia Tem crente que acha Que o dinheiro a dar em árvore O pessoal associa o trabalho Com o pecado Como se fosse resultado do pecado Sim Mas assim Se você olhar assim Hoje em dia A sociedade em que nós vivemos As pessoas querem ganhar dinheiro fácil O que as pessoas fazem? As pessoas vão lá E começam a jogar Essas coisas De jogos de azar Apostar em time de futebol Eles querem ganhar o dinheiro fácil Fazer uma fezinha na mega cena É, mas dinheiro fácil Nunca foi Uma ordenança de Deus Ganhar dinheiro fácil Deus sempre falou Olha Você homem Irá trabalhar E é do seu suor Que você vai comer o pão Então Deus está falando para nós Que nós devemos trabalhar Só que hoje em dia Essas pessoas Eles querem chegar Se achegarem a Deus Querem se achegar a Deus Querer receber algo Em troca de Deus Barra ganhar Olha Deus Se eu te der isso Você tem que me dar aquilo E se você não me der Eu saio dessa igreja Só que Não deveria funcionar assim Não te louvo Não te adoro Não vou fazer tua obra Não vou pregar E quando a gente volta Novamente a falar Sobre essa questão de louvor Muitos louvores falam Sobre prosperidade Que você é vitorioso Que você não nasceu Para perder Você nasceu para ser Mais do que vencedor Que as muralhas De Jericó Vai cair Então Isso não é Uma composição bíblica Isso é uma composição Egocêntrica Que tem como principal função Elogiar Exaltar o homem E não a Deus Inclusive eu tenho Uma série de vídeos No Youtube Sobre não cante Essas músicas gospel Na igreja Se você quiser cantar Na sua casa Problema seu Você com Deus Mas um culto público Inclusive no Instagram Você coloca sempre lá um Também Sim, tem alguns posts lá Pessoal, segue o Instagram lá Pregando as escrituras Oficial Tá bom E então Hoje em dia Essa questão de Da questão Sobre o que é louvor A gente perdeu o foco Perdeu a essência Do que é o louvor Hoje por exemplo Você não vê Nenhum louvor Aí dificilmente você vai ver Cantando sobre os atributos De Deus Difícil Falando sobre a ira de Deus Não Não Quer falar que Deus é bondoso Que ele perdoa Que ele perdoa pecados Ele perdoa mesmo Mas vamos fazer um contraste Mostra do outro lado Inclusive nesses posts do Instagram Você coloca As que não deve cantar E aquelas que Podem cantar Isso Algumas letras Você colocou lá Que realmente São músicas Inclusive eu indico aqui Alguns cantores Como a Demar de Campos Projeto Sola Tem a Raquel Novaes O Baru Que tem algumas canções Boas também Até mesmo A Hillsong Que tem algumas composições Que é bom deixar de lado Mas Tem outras Tem algumas músicas Na verdade Que são muito boas Então eu recomendo Ouvir esses cantores Mas Analise as músicas Não leve tudo Para o púlpito Leia Leia Toda a composição Opa Isso aqui não está batendo Deixa de lado Isso serve até para Não só para o cristão Que vai para a igreja Às vezes adorar Em certo sentido Mas para o próprio Ministério De louvor da igreja Sim Deslove o projeto De analisar composições Às vezes Irmão André A gente está cantando Heresias Na igreja A gente não sabe É verdade mesmo Aproveitando Esse assunto também Você falou De dinheiro fácil Esses dias Eu estava vendo Um Um pastor Vou chamá-lo De malandro Pastor malandro Oferecendo O curso Sabedoria de Salomão Para prosperar Nossa Os mistérios Dos judeus Para enriquecer E ele não é judeu Não Mas ensinando Essas coisas Aí aproveitando isso Caio Teologia Coaching Teologia Coaching É um problema É um grande problema A igreja Você disse que Realmente é um problema Eu acho que Grave Ou é tolerável Não Não é tolerável É grave Grave Porque a teologia Coaching E muitas vezes Ensina que você pode Alcançar todos os seus objetivos Sem Deus Esse é o problema Com a força Do seu próprio braço Você pode alcançar Os seus objetivos Só que em Mateus 6 33 Diz Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Ou E estas coisas Vos serão acrescentadas O mandamento é Buscar em primeiro lugar Deus A teologia Coaching Muitas vezes Ensina que você pode Fazer o que você quiser Que o céu é o limite Que você pode alcançar Seus objetivos Mesmo sem precisar Utilizar a sua fé E esse é o grande problema O que a teologia Coaching Ensina para as pessoas Eles as vezes Falam do evangelho Poucas vezes Usam a Bíblia Usam a Bíblia Usam mais de uma forma errada Para reforçar O argumento dele É então Mas usar a Bíblia De uma forma errada Para tentar Atribuir algo Ao seu argumento É errado Isso é errado Por exemplo A teologia Coaching Tem um problema Que ela ensina O evangelho Sem cruz Ensina O amor Sem justiça Ensina O Jesus Sem arrependimento Só usa Jesus Só usa Deus Como uma ponte Para trazer Coisas boas Às pessoas Só que a parte ruim Que é a questão De se arrepender De seus pecados E tudo mais Não é falado Por quê? Porque eles querem vender Os seus cursos Querem vender Às vezes Os seus produtos Na internet Só que a única coisa Que eles não querem É alcançar mais e mais pessoas Para que essas pessoas Venham se arrepender De seus pecados Isso eles não querem Eles querem seguidores Mas não querem Que eles sigam Jesus Não Eles querem seguidores Independentemente Se é cristão ou não Eles querem seguidores Um exemplo É esse Pablo Marçal É De Leonardo Candidato a presidente É uma loucura O Rodrigo veio aqui Falou sobre ele O pessoal Defendeu ele Defendeu ele Com unhas e dentes Né David Leonardo Pablo Marçal Thiago Brunet Esses caras aí Eles querem vender curso Curso E eu percebo que Na maioria do Assim Não vou dizer todos Não vou generalizar Mas na maioria Desses coaches São caras que Não venceram Numa profissão É aquela coisa Deu tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado É Ensinar os outros A prosperar A crescer Sendo que ele mesmo Não cresceu Não prosperou Não cresceu E isso é um grande problema Tem uma brincadeira Que o pessoal faz Ah não deu certo Ou se torna Coach ou pastor Só que esses caras Eles são as duas coisas Ao mesmo tempo Na maioria das vezes Eles são pastores E esse é o problema Não pode acontecer isso Ou você é coach Ou você é pastor Não tem como Deixar as duas coisas juntas Isso não pode acontecer De forma nenhuma Porque você vai negociar A sua fé E como eu disse Alguns dias aqui atrás Num podcast Que eu fiz no seu canal No Solascast Pessoal Solascast É o podcast Do pastor André Isso Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Entra lá Que praticamente Toda semana Tem vídeos lá Toda segunda e quarta Segunda e quarta Legal Vou deixar na descrição Escreve lá gente Nos ajude Muito legal E vocês vão gostar Bastante do pastor André E é no mesmo sentido Apologético Apologético Fé reformada E então Por exemplo Eu sempre digo Que hoje em dia A fé tem valor Você pode vender A sua fé hoje Você pode vender A sua fé Por R$99,90 Por R$112,90 Através de um curso Você é pastor Durante o dia E a noite Você é coach Ou vice-versa Não pode Você é pastor Em período integral Antes de você Ser pastor também Tem um pequeno detalhe Que muitas pessoas Não observam Você é cristão Então você deve Levar essa fé Por todo lugar Que você for E se você negocia Sua fé Através de uma Teologia coaching Então você não entendeu O que é o evangelho ainda Então teologia coaching É um grande perigo É aquela questão Que você pode prosperar Sem ter Deus Em seu coração É a pregação Que fala do amor Mas sem justiça De um Deus bondoso Sem ira Sem juízo Então é um perigo Teologia coaching E você acredita A teologia coaching Hoje é a maior heresia No meio gospel O meu cristão Hoje É que na verdade É que assim Teologia coaching Ser coaching É uma profissão Eu acho que Algumas palavras Que eles falam No púlpito É exatamente Para enaltecer E chamar as pessoas E algumas pessoas Que trabalham Nesse meio coaching Acabam falando heresias Por exemplo Eu não vou citar Aqui o nome do cara Mas um tempo atrás Ele falou assim Em uma de suas palestras Olha só Meu irmão Minha irmã Deus tem lápis Mas você tem a borracha Você que determina O que você pode fazer Sabe Isso é uma heresia Por que ele fala isso? Porque você tem poder Você tem poder Em suas decisões Você pode mudar O rumo da sua história E eles não colocam Deus em primeiro lugar Como está em Mateus 6,33 Eles colocam você Em primeiro lugar E esse é o grande problema Da teologia coaching Né? Tem algumas pessoas aí Que gostam de utilizar Essa palavra coach Ou essa profissão coach Para ganhar muito dinheiro Eu não vejo as pessoas Usando esse tipo de De estratégia Para conseguir almas Para Cristo É muito difícil O que eles querem no final É convencer as pessoas A comprar o curso deles Comprar o curso deles Simplesmente é isso Segui-los e Não que eu ache errado Não que eu ache errado Eles venderem algum curso O grande problema É tirar Deus da jogada Esse é o grande problema Da teologia coaching Entendeu? Problema, hein? Cara Você é um Você é um baita De um comunicador Principalmente do evangelho Em que isso já é visível E ao longo da caminhada A gente precisa de referências Sim Temos referências Claro que Jesus é a nossa Referência maior Mas nessa tua caminhada Qual foram as pessoas? Quem foi a tua referência? Quem é a tua referência? Ou se tem várias Ou outras Ou se é uma Ou outros Que você se referencia Para o seu ministério Para o seu chamado? A minha referência Que eu tenho Eu conheci ele Depois de dois anos Da minha conversão Que é um pregador Ele é conhecido Como o príncipe Dos pregadores O nome dele É Charles Haddon Spurgeon Que foi um pregador batista Apesar de eu ser Presbiteriano Eu gosto muito Do Spurgeon Spurgeon Martin Lord Jones Tem também Jonathan Edwards Mas a minha referência É o Spurgeon A história do Spurgeon É fascinante Ele começou pregando Em uma igreja Muito pequena Em um vilarejo Praticamente Ele começou a pregar Aparecia às vezes 20, 30 pessoas Na igreja Que ele estava ali Cuidando Com o tempo Ele foi desenvolvendo Uma comunhão com Deus Começou a A falar um pouco mais Ainda sobre o evangelho Porque ele começou Assim bem devagarzinho Depois que ele começou A ficar ousado Mesmo na pregação Ele começou a pregar De uma forma tão intensa Que as ruas Não cabiam mais pessoas Tanto que ele teve Que mudar Daquela igreja E ir pra A unidade Metropolitana Do país dele Que é uma Uma catedral Enorme E existe um relato Histórico Que estavam ali reunidas Dez mil pessoas Pra ouvir o sermão dele Que pra época Era algo Fora do comum Fora do comum Então A forma com que ele Pregava A forma com que ele Falava com as pessoas Pra mim Ele era um poeta Ele conseguia falar Para as pessoas Um evangelho Que as pessoas Entendiam Sejam reis Ou camponeses E é isso que fascinava Porque hoje em dia Tem alguns pregadores Que começam a falar Algumas palavras Difíceis Vai pregar uma comunidade Que não vai entender nada Sobre o que é escatologia Por exemplo E causa termos É termos Técnicos Teológicos Técnicos E Spurgeon Ele falava de uma forma Tão legal Que tanto o camponês Quanto os reis Entendiam Então isso era fascinante E Deus usava ele De uma forma Muito Mas muito assim Fenomenal Tanto que lá em casa É repleto de Repleto de livros dele De referências Nossa Tem um Tem assim Um vadimekon Assim Desse tamanho Eu gosto demais E tem uma Tem uma frase Que muitas pessoas Usam hoje Que nos últimos dias Em vez de pastores Alimentando as ovelhas Iriam aparecer palhaços Entretendo os bodes E isso já está acontecendo É uma realidade de hoje Realidade Comediantes gospel Teologia coach Por aí As pessoas Vão na igreja Virou atração Virou atração Tipo eu vou na igreja Porque hoje tem Tem a pregação De um cara lá Que ele é comediante Então eles não vão Por causa de Cristo Eles vão por causa Daquele comediante E isso é um perigo Isso é um problema Por isso que Hoje O mundo abraça Com facilidade A igreja Essa igreja É aquela questão de Hoje em dia Você pode escolher A igreja que você quer ir Ah essa igreja aqui Com as paredes pretas Eu vou aqui Ou essa igreja aqui Que é um pouco mais clara Eu vou aqui Ou essa igreja Que é um pouquinho mais Um pouquinho mais Jovem Que tem uma prancha No lugar do púlpito Eu vou aqui Então hoje em dia A gente pode escolher Que tipo de igreja A gente quer ir É tipo um self service É né Você é o freguês Você escolhe o que você quer É desse jeito mesmo Caio E já falando de igreja Hoje nós temos As igrejas inclusivas Sim Que é um perigo Quando nós falamos De inclusivas Porque em si Por exemplo Jesus Ele abraçou todos Ele abriu A oportunidade Para todos Sim Então Jesus Realmente incluiu As pessoas Será que Não tomaram de empréstimo Essa questão da inclusão Ou como igreja é inclusiva E distorceram Realmente doutrinariamente A questão Ser inclusivo Porque de fato A igreja tem que ser inclusiva Nós somos assim né Nossas igrejas são inclusivas Elas aceitam todos né O ruim é que O inclusivo Assim Incluir Ou ser inclusivo É só para um determinado grupo Mas dentro Existe um aspecto De diversidade de pessoas Tem o cadeirante Tem Tem que ser inclusivo Também Isso aí no caso Se fosse olhar Nessa visão Mas Hoje especificamente Se fala de igrejas inclusivas Igrejas Gays Igrejas Para homossexuais Sim O que você pode falar Sobre isso Caio O grande problema Das igrejas inclusivas É de aceitar Essas pessoas E essas pessoas Viverem Conforme Elas são Esse é o grande problema A igreja inclusiva De Cristo E a igreja inclusiva Humana É diferente A igreja Humana Que eu estou falando Essa igreja inclusiva LGBTQIA+, Que aceitam as pessoas Como elas são E elas não precisam mudar O caráter delas Elas não precisam mudar O comportamento sexual Delas Essa é a falsa igreja Inclusiva A igreja inclusiva Verdadeira Aceita todo tipo De pessoa Mas a partir do momento Que aquela pessoa Tem um encontro Com Cristo Ela tem que ser Transformada Essa é a grande diferença E o problema Dessas igrejas inclusivas É que Do jeito que as pessoas Estão Elas podem vir Elas podem participar Do culto Elas podem continuar Fazendo suas práticas Sexuais Pecaminosas Sem problema nenhum Aí está o problema O evangelho Envolve renúncia O evangelho Envolve mudança De vida E se a gente entende Que a bíblia É a nossa regra E prática de fé Devemos viver De acordo com o que está ali E a bíblia Condena A relação sexual Entre pessoas Do mesmo sexo E existem vários Parâmetros Que nós podemos usar aqui Para defender A nossa ideia A primeira coisa Deus falou o seguinte Homem Sai da tua casa Da tua parentela Sai da casa Do seu pai De sua mãe Se une com a sua esposa O mandamento ali É a união De sexo diferente Homem e mulher Homem e mulher Macho e fêmea Macho e fêmea Não está escrito ali Homem Sai da sua casa E vai se unir com outro homem Não A segunda coisa A união sexual Entre um homem e uma mulher Ajuda na questão De procriação Imagina só Eu não quero ter filha Eu não quero ter filha Então se você está usando Esse argumento Caio De que o homem Deve se unir com a mulher Para que tenham filhos Então pra mim não vale Porque eu não quero ter filho Eu não quero ter uma filha Também Só que Isso não é o mandamento Do Caio É o mandamento bíblico Que o homem Deve se unir Com a sua mulher Agora se eles querem Ter filhos ou não Aí é com casal É uma decisão deles É mas a primeira ordenança é O homem se unir Com a sua mulher Ponto final Aí eles podem dizer o seguinte Não não Caio A Bíblia não condena Os homossexuais Condena sim Não condenam as pessoas Condena exatamente A prática que eles fazem O homossexual Se ele se arrepender De seus pecados Ele pode ser salvo Agora se continuar Na prática pecaminosa Desse pecado abominável É claro que ele não vai ser salvo Uma pessoa que nasceu de novo Não vive pecando E como que nós sabemos O que é pecado ou não Através da Bíblia Paulo fala Se eu não soubesse Sobre a lei Eu não iria entender O que é pecado ou não Então quando você entende Você lê a sua Bíblia Que a Bíblia que eles leem Também é a mesma Que a nossa E você vê lá Que é pecado Ter relação sexual Entre pessoas do mesmo sexo E você continua na prática Então a sua mente Está calçada É uma pessoa que não está sensível A voz de Deus E eu afirmo aqui Sem problema nenhum Essas igrejas inclusivas Não são de Deus São do diabo Meu Deus São sinagogas de Satanás São sinagogas de Satanás Essas igrejas Não tem um amparo de Deus Deus não está nessas igrejas Não está Deus não está em uma igreja Onde uma pastora Ou um pastor Prega Que a prática homossexual Ainda pode ser feita Deus não está em uma igreja Como essa A pastora pode afirmar O pastor pode afirmar Mas a minha Bíblia diz Que Deus não está neste lugar Deus não está neste lugar Todos aqueles que pregam Contra a doutrina de Cristo Não é uma igreja de Cristo É fácil de se entender isso Mas as pessoas complicam Aí Qual é a ideia Dessas igrejas Vamos falar apenas do amor Mas é um amor Sem arrependimento É um amor Sem um Deus justo É um amor Sem ira Então o que eles fazem Sem correção É aquela coisa Ai irmão André Eu vou pecar hoje Mas o amor de Deus É maior Ele vai me perdoar Então eles fazem Essas práticas Falando não A prática que está fazendo Aqui Que nós estamos fazendo Não é simplesmente Por um desejo Momentâneo É porque nós Se amamos Tudo bem Mas esse tipo de amor Entre pessoas do mesmo sexo Deus Não aceita Deus aceita O amor entre amigos Mas não esse amor Sexual Ao ponto de ter Em relação sexual Não Deus não aceita isso Só que pra eles É difícil de entender isso Ai quando a gente vai Contra as ideias Deles O que eles Chamam a gente Homofóbicos De intolerantes É Você está falando O que você está falando A gente crê assim Se você não crê Dessa maneira O problema é seu Engraçado que eles Podem falar da gente Mas a gente Não pode falar deles Podem vilipendiar Os símbolos sagrados Cristãos Sim Mas tocar em relação A homossexualidade deles É um problema É uma guerra Foi o caso da Bruna Carla Inclusive você fez um vídeo É a menina Foi hostilizada na internet A menina falou algo Que eu iria falar também Se fosse convidado Gente Se a gente abrir a bíblia Está escrito lá Deus não aceita A prática Sexual Entre pessoas Do mesmo sexo Mas sabe por que Isso aconteceu com a Bruna Carla Porque ela é famosa Vai lá Você ou eu lá Não vai dar nada Mas como ela é Cantora gospel Como ela é famosa As pessoas Querem derrubar ela Então o que fizeram Com a Bruna Carla Não só com a Bruna Carla Mas outras pessoas Que também se posicionaram É ridículo Tem muitos desses aí Que atacaram a Bruna Carla E às vezes Até aquele jogador de basquete Maurício Souza, né Se você rebuscar Também Desses que atacaram Tem várias frases deles No Twitter Homofóbicas Sim Tem Agora Porque eles estão na TV Ali representando Uma rede de TV Aí pode atacar Sim Porque alguém Um cristão Expressou sua opinião Eles lá atrás É não É engraçado que Você fala do Felipe Neto, né O Felipe Neto Por exemplo Esses dias saiu um vídeo dele Falando contra a Bruna Carla Contra a Bruna Carla, né Mas Tem um vídeo dele Bem antigo Que ele chamava as pessoas De viadinhos Oh, viadinhos Isso pode? Aí ele foi lá E deletou o vídeo Será que ele se arrependeu Daquilo que ele falou Ou ele apenas apagou Para tentar Só por conveniência Por conveniência Então Aí é complicado Sabe por que eles atacam Muito os cristãos Porque a gente não consegue Se defender Eles conseguem Sabe o que eles fazem? Vão lá e processam a gente Sim Mas a gente não vai processar Porque o que a gente está falando Tem embasamento bíblico Só que eles querem o que? Mídia em cima de nós Eles querem fazer Uma bagunça na nossa fé Mas em muitas vezes Não funciona E querem cancelar Querem cancelar Ah, você é homofóbico Por que você está falando Sobre homossexual Se você não é homossexual? Tipo Hoje em dia tem isso, né? Você não tem direito de fala, né? É Você não tem Você não tem lugar de fala, né? Só que não é assim que funciona Se você está pecando Se você está em adultério Eu não posso falar Contra o seu adultério? É Eu preciso adulterar antes Pra sentir o que é adultério? É Sabe Essas coisas que eles fazem aí Não tem sentido nenhum Não tem nenhum Caio Se você é um presbiteriano Reformado Seminarista E o problema hoje Que sempre ocorre, né? Isso eu ouvi muitas vezes, né? Quando eu era novo na fé E era discipulado Eu sempre ouvi que o calvinismo Era uma heresia E que o calvinismo Não acredita em milagres Hoje representado na igreja presbiteriana Que chamam de igreja presbiteriana É Quando começa o culto Começa o inverno, né? Começa o inverno Caio Você já foi pentecostal Sim Como você se assimila hoje? Porque assim Tem No meio Hoje dos reformados Os Sessionistas E os Continuistas Né? Aqueles que são sessionistas Acredito que Milagres cessaram Cessaram Os dons cessaram Cessaram E os continuistas não Como é que você se vê aí? O que é que você é? Continuista Sessionista Você acredita em milagres Milagres ainda acontecem Ou deixaram Só foi pra era apostólica mesmo Eu acredito que ainda Deus continua fazendo milagres Porque ele é um Deus vivo Imagina que você Irmão André Tem o dom de cura Você tem o dom de cura Você tem o dom Então se você tem o dom de cura Você pode sentar ali Em uma cadeira Próximo do hospital E tocando a mão Tocando em todo mundo Todo mundo é curado Eu creio que Deus Continua agindo Mas de uma forma diferente Por exemplo Na igreja primitiva Deus sempre agia De formas diferentes Os dons Não eram Algo assim Que a pessoa Não Os dons que Deus dava Não ficava na pessoa Deus usava a pessoa Em um momento aqui Com um dom Em outro lugar Usava com outro tipo de dom Hoje em dia A pessoa fala Eu tenho o dom de cura Você não tem o dom de cura Deus dá o dom de cura Em certos momentos Porque o próprio Desenvolvimento humano Com a ciência Pode resolver alguns problemas Que não precisa a igreja Ou Deus resolver De forma milagrosa É Mas eu acho que assim A ciência ainda é limitada Você está falando A questão de remédios A questão de tratamentos Eu acho Uma vez tem pessoas Que estão com um problema Ah vou lá pedir oração Para ser curado Sobre esse problema Quando na verdade Tem o remédio Tratamento Sim eu creio nesse lado Mas ainda Eu acho que Deus Vai além disso Eu já vi casos De pessoas Que são reformados Que o médico disse Amanhã você vai morrer A pessoa está viva Até hoje Então tem coisas Que a ciência Ela não vai conseguir explicar É aí que eu acho Que Deus entra As coisas que a ciência Não pode explicar É Deus agindo Então eu acredito Que Deus continua Fazendo milagres Inclusive Deixa eu só retomar Na questão de dons A questão dos dons E eu creio Que alguns dons Ainda estão Estão agindo no mundo Deus está agindo Nas pessoas Através desses dons Por exemplo O dom de línguas Como a gente já Acabou de falar Hoje você pode fazer Um curso Wizard Outros aí Você pode fazer Um curso Olha eu vou pregar Lá na África do Sul Então você tem que Aprender o idioma Aqui Aprender sobre a cultura Deles aqui Então hoje em dia Tem cursos teológicos Que ensinam Mas eu também Não nego A questão de que Deus pode Simplesmente enviar Uma pessoa Para fazer missão E lá Deus Concedeu o dom Para ele de línguas Então eu creio Que Deus Continua agindo Em todo o mundo Mas não Tão como antes Porque antigamente Quando Deus agia Através de Jesus Cristo Ali Deus Jesus fazia milagres Tudo mais Era para mostrar Para o povo Era para mostrar Para o povo Que Jesus Cristo Era o Messias Até Jesus disse Se eu não fizer milagres Eles não vão acreditar Era necessário Os pobres Os ricos Todas as pessoas Saberem Que Cristo Era o Messias Só que hoje em dia Deus Usa a graça comum Como nós entendemos Temos médicos Temos profissionais Da saúde Que nos ajudam Por exemplo Tratamento do câncer O tratamento Às vezes Do nosso dente Que teve algum problema Nosso corpo Nós temos hoje Médicos Que nos ajudam A tentar resolver Esse problema Porque tem igrejas Que tem denominações Que às vezes Proibem até A mulher Sim Tem igrejas Você tem que orar Para Deus Isso aí é um problema Isso aí é excesso De religião Excesso de religião Eu creio que Deus Continua agindo Através do poder dele Até mesmo Através de um tratamento Tem mulheres Tem mulheres que tem problema Com a questão De câncer de mama E passam por um sistema Lá que Tem muita radiação Isso afeta O corpo da mulher Todo organismo E isso E de repente Assim A mulher é curada Eu creio que Deus Pode agir Através da ciência Mas também Deus age Da forma dele Eu creio que Deus Continua fazendo milagres Se Deus não faz Mais milagres Então ele é um Deus morto Ele está vivo Ele continua fazendo milagres Sabe porque eu sei Que Deus continua Fazendo milagres Se existem conversões Hoje em dia É porque o Espírito Santo Está agindo O Espírito Santo Também age Na questão de cura É o Espírito Santo Que cura Então eu creio E eu vou dar um exemplo aqui A minha esposa É um exemplo É um exemplo de vida E que ela foi curada E eu creio que foi por Deus Amém Ela teve um Ela teve uma dificuldade Quanto à gravidez dela Eu lembro até hoje Estava quase anoitecendo Ela teve um problema Começou a sentir Algumas coisas no corpo Ela falou Não, não, não Tudo bem Dá pra mim ficar aqui ainda Dá pra mim tomar um remédio Só que começou a ficar Muito intenso essa dor Tão intenso Que eu tive que levar ela Na maternidade já Na maternidade de Campinas Que ali na maternidade Também É um centro hospitalar E eu levei ela lá Chegou lá Fiquei sabendo Que ela estava grávida Só que ao mesmo tempo Que eu estava alegre Eu estava preocupado Porque ela estava sentindo Muita dor E depois de Não é normal É, não é normal Aquela dor E depois de um tempo Eu soube que A criança tinha morrido Meu Deus Né Não chegou No ventre da mãe Ficou parado Naquelas Eu não sei dizer o nome Mas deu algum problema No ovário dela Tanto que deu um problema No ovário dela Que ela teve Ela teve Hemorragia interna Meu Deus Quando a médica Fez uma consulta nela Falou na hora Leva ela pra cirurgia O sangue O sangue Estava espalhando Tanto no corpo dela Porque estourou O negócio lá Do ovário Que estava chegando Já nos seios dela Meu Deus Se chegasse um pouco Mais pra cima Ela iria morrer Na hora Eu creio que Deus usou aquela médica Eu creio também Naquele momento E ela estava esperando Há muito tempo Já a minha esposa Pra ser atendida A médica chegou E atendeu ela E falou Leva agora Essa mulher Pra cirurgia Imagina se ela Tivesse que fazer Várias consultas Talvez ela não iria aguentar Então eu creio que Deus continua agindo Nessas pessoas Mesmo elas não sendo cristãs Deus continua Agindo E a minha esposa Foi pra lá Inclusive a minha sogra Assinou um monte de documento Lá Autorizando Fazer o que for possível Pra salvar a vida dela Doação de sangue E tudo mais Porque Assinou aquele documento lá Quer dizer o que? Vai acontecer alguma coisa Então se acontecer alguma coisa A gente vai fazer O que dá pra fazer aqui Pra ver se ela sai daí Com uma saúde boa Ela foi lá Fez a cirurgia Quando deu 3h30 da manhã Mais ou menos Recebi a notícia que A cirurgia foi um sucesso Eu dei glória a Deus E eu comecei a fazer Um monte de volta Pra Deus ali Deus Prometi um monte de coisa Cumpriu Eu nem sei se eu cumpri Então a gente tem esse problema Depois que acontece Uma coisa muito intensa A gente começa a fazer Vários votos pra Deus Então eu creio Que o que aconteceu ali O teu lado pentecostal É Voltou Não Deus Eu vou fazer Eu vou fazer sim Até hoje eu nem lembro mais Do que eu prometi pra Deus E eu creio Que o que aconteceu ali Foi um milagre Por um pouco A minha esposa não morreu Eu creio Que foi muito fruto de oração E Deus agindo Então eu creio que Deus continua agindo Em todo mundo E a gente pode ver A gente pode ver os sinais Por aí Verdade Você vai no Youtube Tem vários testemunhos De pessoas Que estavam A segundos da morte E Deus foi lá E acabou com aquilo A pessoa viveu A pessoa está vivendo Hoje em dia Cultuando a Deus Tem família E tudo mais Quantas pessoas Irmão André Que tiveram contato com Deus E tiveram a vida mudada Transformada Muitas pessoas Você pode ver Às vezes alguns testemunhos De pessoas que tiveram Um acidente de carro Pessoas cristãs Mas não morreram Mas infelizmente Tiveram as suas pernas Tiradas Por causa do acidente E ficaram paralíticas Em 2011 eu sofri um acidente Aqui na Santana Um carro Perdeu Tava eu e a minha esposa No carro Vim no sentido Amanda Um outro carro No sentido centro Quatro rapazes Bêbados Perderam o controle Vadiram o outro lado E foram de cheio E o que aconteceu O carro deu perca total Não sofreu um arranhão Minha esposa só sofreu Quebrou o braço Em oito partes E o carro deu perca total E isso é um milagre Foi um milagre Porque a gente acha Que milagre É a cura imediativa Mas então é um milagre É quando Deus dá o livramento O bombeiro Foi uma hora e meia De resgate Porque aqui não tinha bombeiro Ainda em Hortolândia Não tinha? Não tinha bombeiro Então teve que vir de Campinas Pra cortar ferragem Outro carro Os meninos Todos lá desmaiados Um ficou em coma Mas foi um acidente muito feio Mas você vê que Até nisso né Deus tá agindo O bombeiro falou assim Rapaz eu não acredito Porque como você Não tá algum machucado em você Então Você foi Deus rapaz É Deus As coisas que a gente Não consegue explicar É Deus agindo Não teve um raio nem Na minha esposa Ela só quebrou o braço Por dentro Porque quando ela viu O carro colocou a mão na porta Então no impacto Por dentro Da pressão Da força do carro Quebrou por dentro Mas hoje ela tá normal Hoje tá normal né Graças a Deus Um pequeno assim Ruim de movimento Mas tá normal E quanto a isso Sobre a questão de milagres Tem a parte ruim da igreja né Tem pastores que Que eles tem a agenda lotada E esses pastores fazem Algumas coisas estranhas Na igreja né Eu fiz alguns vídeos No meu canal Falando sobre um pastor Que ele pegava Por exemplo Rato morto Colocava na barriga da pessoa Tirava e falava Que era obra de macumba Ele pegava cabelo Misturado com óleo Tirava aqui da cabeça Da pessoa E falava que era Obra de macumba E falando que aquilo Era uma cura De câncer Ou um milagre Fica jogando óleo né É então Inclusive esse pastor Ele pediu pra censurar O vídeo dele No meu canal Eu tive que depois Retirar o vídeo Deixa eu ver De uma pastora Chamada Elizabeth Aquela que transforma Também água em vinho Que ela coloca o pote também Ela arranca o coração De um homem Ah sim O coração de boi É então Isso daí que Acaba com o evangelho Entendeu Isso é uma mentira Essas pessoas São usadas pelo diabo Não é por Deus Ela tira a ver A horta do homem aqui Ah mentira gente E sabe Qual é o grande problema É que tem muitos irmãos Que frequentam essas igrejas Que acreditam nisso Mas sabe por quê Porque eles não leem a bíblia Eles não leem a bíblia E quando leem Eles preferem Usar as experiências Como eu já falei anteriormente Pessoais Para tentar validar aquilo Como algo bíblico E não é E às vezes não precisa nem chegar Nesse extremo aí Coisas que acontecem Nas igrejas hoje Que Não é nesse extremo Mas um pouquinho Daquela doutrina Totalmente deformada Sim Totalmente Ali Fora da escritura É um muito grande É um perigo É um perigo É o que eu falo Eu vejo as vezes Igrejas Pastores Fazendo as pessoas Colocarem a fé Em coisas Em elementos É por exemplo Eu não tenho um problema Em falar isso A igreja universal O que eles faziam antigamente Eu não sei se eles fazem Isso hoje Meu irmão Minha irmã Enche esse copo Enche esse copo De água Que está na sua mão aí Nós vamos orar Por esse copo d'água Deus vai te dar vitória Vai te curar Contra todo o mal Deus vai curar Suas enfermidades Deus vai livrar você Contra isso Aquilo Isso é errado A gente usa Ferramentas E as vezes objetos Para tentar Alcançar um milagre Irmão André O que que Jesus fez Quando ressuscitou Lázaro Ele agradeceu Primeiramente ao pai Pai eu te agradeço E eu estou fazendo isso Estou falando isso Porque todos aqui Estão reunidos Para que vejam A tua glória É Então Jesus Buscava primeiramente O pai Hoje a gente busca Em primeiro lugar O objeto que está Na nossa mão Olha eu vou vender Esse azeite aqui Um ungido Essa água ungida Não porque eu quero Curar as pessoas Mas porque eu quero Ganhar dinheiro Quero fazer para mim A glória Jesus diz para a glória A glória do pai A gente faz Para a nossa própria glória É por isso que esses Passores por aí Tem a agenda lotada É uma falsa cura É o raio X de Deus Ah nossa Se for colocar aqui Nomes A gente vai ficar O dia inteiro falando É absurdo Tem cada subtítulo Que você Nossa Fica assustado Caio Cara Você já falou Da tua história No seu canal Não Ainda não História Para quem olha Você Imagina o que você viveu Só lembrando Que eu falei Eu não falei De como eu conheci A presbiteriana Depois que eu saí Dessa igreja pentecostal Eu fiquei em torno De um ano Parado Tentando encontrar Alguma igreja Aí a minha esposa Foi na assembleia Eu gostei da assembleia Falei Vamos ficar aqui Ela falou Não Se for ir para a assembleia E a gente está na igreja pentecostal A gente fica na igreja pentecostal Que a gente estava Falei Beleza Então beleza Eu não vou então Aí a gente Encontrou uma igreja Presbiteriana Que legal Aí minha esposa começou a ir Eu lembro até hoje A primeira vez que eu fui Na igreja presbiteriana Eu fui como um pentecostal Eu fui de terno e gravata Eu fui de terno e gravata Com a barba feita No naipe Cheguei lá no naipe Na presbiteriana Eu era o único estranho lá O pastor O Lorival Com a sua roupa normal E eu de terno e gravata Eu era tipo Puritano e ortodoxo Naquele momento E depois de um tempo Eu comecei ali A pegar um pouquinho O jeito deles Aí eu falei Nossa Aqui é fé reformada Interessante Comecei a gostar Depois de um tempo Criei uma grande amizade Com todo mundo ali Aí Eu senti de Deus Aquele chamado pastoral Aquele chamado forte Orei durante um bom tempo Aí o pastor Meu tutor Ele falou Caio Eu vou enviar você Para o seminário Presbiteriano do Sul Você vai fazer um curso Teológico lá De quatro anos Você vai ser O de Hernandes Dias Lopes É O Hernandes Dias Lopes Se formou No SPS aqui de Campinas No seminário Presbiteriano de Campinas E foi nesse mesmo seminário Que eu estou estudando hoje E quando ele viu Essa questão do chamado pastoral Ele falou Caio Eu vou enviar você Para o seminário Presbiteriano do Sul E ele me enviou E estou lá até hoje E eu louvo a Deus Por tudo que aconteceu Então É o que eu falo Isso só reforçou mais Tudo aquilo que você Começou a entender Anos atrás Mudança de igreja O canal no Youtube Pregando as Escrituras Que cresceu demais Que é um dos maiores canais Do meio evangélico No Youtube E o que você está sendo hoje Caio Essa referência De apologética Do caminho do pastorado Tudo isso aí Você vê a providência de Deus Sobre a tua vida E eu vejo que essa questão Assim Eu não fui ordenado pastor ainda Mas já estou estudando Para entender um pouco mais O conceito de ser pastor E eu vejo que é uma tarefa Muito difícil Não é fácil Não é fácil Você é pastor Você já está mais tempo Do que eu Porque eu não sou pastor Mas você já tem um convívio Muito maior Desde 2006 Caio Então Você já Você sabe a dificuldade que é Lidar com pessoas É difícil É difícil Inclusive eu queria te fazer Uma pergunta Que é uma coisa Que a gente lidar Praticamente Tempo em tempo Nós temos dificuldades Nessa área Às vezes com pessoas Eu já tive Muitos anos atrás Quando eu era menino A curiosidade E naquela época Era muito difícil O acesso Hoje é muito fácil Que é a pornografia A pornografia hoje É um mal Que assola também A igreja Algumas heresias Ou a boa parte De as heresias Estão expostas Mas esse mal Às vezes Alguns pecados Estão expostos Mas esse pecado Que permeia a igreja Ele é um mal Que se desenvolve Semanciosamente Sim Infelizmente Ele está aí Está presente E é um problema Muito grande Hoje No seio da igreja Sim Porque antigamente Acessar a pornografia Era muito difícil Ser na locadora E tinha que ser macho Para chegar na locadora Ou comprar uma revista Tinha que ser macho mesmo Isso Tinha que ter cara de pau Chegar na locadora Naquele cantinho E pegar um filme pornográfico Para alugar Ou ir numa banca de revista Que antigamente Tinha um canto escondido Para comprar aquela revista Hoje é tudo muito Depois ficou mais exposto Já era Nas bancas de jornal Exposto De tal forma ali Para chamar atenção Hoje não Hoje no celular Na internet Em todos os lugares Todo mundo acessa Com muita fácil Está na televisão Está em tudo As crianças Se o pai não supervisionar Está ali Às vezes vendo De forma Uma pornografia Uma mini pornografia Às vezes Jovens Dançando de forma sensual Homens E tudo mais A pornografia Eu entendo Que seja O câncer do século Porque você tem acesso A pornografia Às vezes Até sem querer Quer ver por exemplo Você pode Às vezes assistir Um vídeo no YouTube E de repente Aparece uma mulher Sem minua Dançando para você Pronto Você já teve Já o primeiro contato Com a pornografia Você vai no TikTok Hoje está ali Não O TikTok É uma O TikTok É uma ferramenta pesada É um aplicativo Pesado Se você Tem uma maturidade Boa Uma boa maturidade Utilizar essa ferramenta Você pode Descer no TikTok Mas se você é fraco Na fé Você não tem vida Com Deus E você vive Na pornografia Uma dica Não acesse O TikTok Apesar do canal Pregando Escrituras Estar no TikTok Mesmo assim Eu ainda alerto Use o TikTok Mas tome cuidado Eu entendo que Como o canal Ele começou Através de uma mídia digital Eu devo estar também Em todos os aplicativos Que surgirem por aí A igreja tem que estar em tudo Tem que estar em todo lugar E essa pornografia Ela é um grande problema Na igreja também Eu vi uma pesquisa Que foi feita nos Estados Unidos A cada Dez pessoas cristãs Duas Pelo menos na igreja Sofrem com a pornografia São Em muitas vezes Homens Ou mulheres casadas Antigamente era um problema Só de homens Mas hoje Hoje As mulheres também As mulheres também Usufruem bastante Da pornografia Então Qual que é o grande problema Da pornografia Por exemplo O homem que gosta De acessar a pornografia Tudo que ele vê ali Ele vai querer reproduzir Com a sua esposa E tem alguns atos ali Imorais Até imorais mesmo Que não é adequado Em um relacionamento cristão Não é adequado A mulher também A mulher vai tentar Sexualizar um homem Na internet E vai tentar trazer isso Para o seu ambiente Ali Matrimonial Sexual Na cama É, na cama Relacionamento íntimo Isso não é legal Entendeu? Isso afeta o libido Afeta a convivência Das pessoas Com as outras pessoas Tipo assim Você vai pra igreja Nossa, como que eu tô Adorando a Deus aqui Se eu Estou viciado em pornografia Como que eu posso Pregar minhas mãos Ontem tocar o meu pênis Ou a minha vagina Sabe? Fica essa coisa na cabeça É, meus olhos Viram coisas horríveis Então fica esse pensamento Fica essa sensação Mas devemos buscar Todos os dias O arrependimento E não adianta Você não vai vencer A pornografia Com um Dois ou três dias Tem que ter uma continuidade É uma luta diária Diária Ser aconselhado Ter aconselhamento Ter pessoas íntimas Amigos Ou pessoas De confidência mesmo Maduras Pra te orientar Te ajudar É que assim, André As pessoas que sofrem Com pornografia Dificilmente Essas pessoas Vão tentar conversar Com outras pessoas Mas sabe por que Elas não vão falar? Porque elas vão se sentir Com vergonha Ou Elas vão achar assim O que será Que aquele pastor Vai entender sobre mim Ou o que ele vai achar Sobre mim Então eu prefiro Ficar calado E lutar Entre eu e o meu pecado Sozinho E isso não é bom É necessário expor Às vezes Esse pecado Pra que as pessoas Que são mais maduras Na fé Nos ajudem Dizer assim A gente sabe Que espiritualmente Isso afeta Nosso relacionamento Com Deus Já vi Alguns Especialistas Na internet Dizer que Isso afeta O cérebro Afeta O relacionamento Pessoal O convívio Afeta A sua Disposição Para o trabalho Para o dia Até no casamento Então assim E você tem essa dose E aquilo ali depois Você precisa Ter sempre É como se fosse uma droga Cocaína Ou algo muito bom E você precisa ter sempre Então se torna um vício E a pornografia Querendo ou não É um pecado O acesso A nudez Explícita É pecado Quando você Tem a questão Da masturbação Ali Você está fazendo Um sexo Consigo mesmo É Um egoísta É um sexo egoísta É um sexo Entre você E o seu corpo mesmo Não tem uma outra pessoa Ali te auxiliando Ou você tendo Uma relação sexual Agradável Ela deve se tornar Uma só carne Com a esposa É Mas as pessoas Perderam esse sentido Então O jovem Que quer casar Com aquela Mulher cristã Em vez de ele ter Relação sexual Com ela Depois do casamento Ele quer ter antes Por quê? Por causa dessa questão De saciar o seu desejo E se ele não consegue isso O que ele faz? Vai para a pornografia E aí que está O grande problema De muitos jovens Hoje em dia E qual que seria O teu conselho Para essas pessoas Caio? O que elas devem fazer? A questão da pornografia Às vezes Talvez as minhas dicas Não vão ajudar bastante De acordo com a pessoa Mas a primeira coisa Que você deve fazer É Tire da sua vida Tudo aquilo Que te atrapalha Com Deus Tudo aquilo Que atrapalha A sua vida com Deus Tudo aquilo Se você acha Que o TikTok Está sendo um engate Para você usar a pornografia Desestala o TikTok Faça isso Tire isso Da sua vida Você vai ver Que aos poucos Você vai eliminando Aquilo que te atrai Ah, se eu assisto séries Na Netflix E aquela série Em especial Que eu assisto Tem muita cena De nudez E isso está Fazendo com que Eu venha me masturbar Devido àquelas cenas Que acontecem ali Não assista mais a série Tente tirar isso Tente limpar isso Da sua mente E depois Esvazia sua mente E use a palavra de Deus Como método John Piper Ele tem um método Muito bom Ele faz o seguinte Toda vez que você estiver Em pecado Ou estiver próximo De uma tentação É bom você memorizar Os versículos É eles que vão ajudar Então, ou seja É a palavra de Deus Você está ali Assistindo pornografia Tal, tal E de repente Vem um versículo Se os seus olhos Forem maus Todo teu corpo será Opa Então Guardar versículos Memorizar versículos Ajudam bastante Tirar os aplicativos Tirar as coisas Que você assiste Que incita você A ter A usufruir da pornografia É muito bom Então Tira o aplicativo Desistar o aplicativo Essa tática É muito boa E vai te ajudar muito Mas talvez Tem pessoas que Gostam de praticar A questão de masturbação E assistir pornografia E elas sabem o seguinte Não, eu vou praticar Porque eu praticando Deus perdoa Eu caí hoje Mas Deus vai perdoar Só que Irmão André Irmão André Uma pessoa que Cauterizou a mente É, tipo Eu vou praticar hoje a pornografia Porque Deus vai perdoar amanhã Aí essa pessoa É perdoada neste dia Aí no outro dia Ela volta a fazer novamente A masturbação E assistir pornografia Aí Deus perdoa de novo Aí fica essa coisa E fica essa coisa Ou seja Essa pessoa Não nasceu de novo Quem nasceu de novo Ela luta contra o pecado Todos os dias E se arrepende Todos os dias Só que tem pessoas Que gostam de ficar Na pornografia E essas pessoas Acham que a pornografia Não é um pecado É, elas querem fazer isso Entendeu? Eles querem fazer isso Não é um fato de às vezes Um cai Isso acontece, né? Cai Poxa Não resisti Acabei abrindo ali A internet Cai Fui lá Me masturbei E a pessoa Realmente Tem até esse problema Luta Mas Ela não pratica Mas tem aquele que realmente Mas a diferença Irmão André É que a pessoa Que caiu Ela continua Se arrependendo De seus pecados Agora tem pessoas Que caem na pornografia E gostam daquilo Entendeu? Então dá pra ver Que essa pessoa Nunca nasceu de novo Existe uma grande diferença Entre cair No pecado E viver no pecado Nós que somos cristãos E que entendemos Que nascemos de novo A gente cai em pecado Mas a gente não vive No pecado Essa é a grande diferença Um exemplo Pra gente terminar Um exemplo Claro Davi Betseba Sim Esse texto de Segunda Samuel 11 Se eu não me falho a memória Diz que Davi Era a época dos rei Saírem à guerra E ele vai na janela E vê a mulher Tomando banho A internet é essa janela Atualmente falando Poderia usar dessa forma Só que Davi não continuou Em pecado Ele se arrependeu Houve arrependimento Inclusive ele perdeu a criança Perdeu o bebê Perdeu a criança Caio Cara Eu quero te agradecer Na verdade Eu te entrevistei Mas eu fui o convidado Mas foi bênção Que alegria Poder conversar contigo Ter você aqui perto da gente Também Essa amizade Essa comunhão Que Se conhecemos Saber que você era daqui de perto Pra mim foi uma alegria muito grande Amém Estreitar essa amizade Essa comunhão Tá sendo muito benéfica Então por isso Eu deixo aqui a minha gratidão Amém Por você me dar essa oportunidade De poder te entrevistar Amém E o pessoal do Pregando as Escrituras Que Deus abençoe todos vocês Quem não é ainda inscrito no Pregando as Escrituras Se inscrevam gente Tem o Instagram Pregando as Escrituras Vão lá O canal é abençoadíssimo Eu era inscrito no canal do Caio Não sabia que o Caio morava perto de casa Aqui do lado Aqui do lado E quando eu fiquei sabendo Fiquei muito feliz Amém Caio Que Deus te abençoe E continue te prosperando Nesse teu chamado Nessa frente de batalha apologética Que você se colocou E que Deus te abençoe muitíssimo Você, sua esposa Que também tive o prazer de conhecer Onde estivemos juntos ali Um momento de comunhão muito bom Que Deus abençoe vocês Amém Muito obrigado Irmão André Eu que agradeço De estar aqui O André Eu conheci pouco tempo Mas já vi que é uma pessoa cristã Uma pessoa sincera É um pastor abençoado por Deus A gente vê que até mesmo As pessoas da sua igreja Amam você E se a gente quer ver Se a igreja gosta do pastor Olhem os fiéis E dá pra perceber Que eles amam você Que bom E eu queria deixar aqui Um pedido Se vocês puderem Meus amados Se inscrevam lá No Solascast Que é o podcast Do pastor André Isso Vamos fazer ele chegar A mil inscritos Amém O nome de Jesus Cento e alguma coisa Cento e pouquinho Cento e setenta eu acho Vamos ajudar ele a chegar A mil inscritos lá Vai estar aqui Na descrição do vídeo O link Do canal dele Tá bom E vamos ajudar ele Tem o Instagram também Solascast também Procurem lá a gente Vamos ajudar ele Porque ele é um homem crente É uma pessoa crente mesmo Então vamos ajudar eles E eu agradeço Eu também gostaria de agradecer Aos membros do canal Que isso aqui foi possível O podcast Tudo que nós temos aqui Graças aos inscritos do canal E aos membros Do canal Hoje tem um estúdio Hubble É E tem um estúdio Hubble Eu posso fazer o merchan Do meu estúdio? Você tem A casa aqui é sua Gente Aqui é um espaço Que com o tempo Eu fui fazendo Se chama Estúdio Hubble Está localizado Em Hortolândia São Paulo Fica próximo De Campinas Então se você quiser Alugar esse espaço Para você fazer Seu podcast Pode ser um pastor Você pode ser um empresário Não é um lugar religioso Aqui É um estúdio Que você pode alugar Para você fazer O que você quiser Então Qualquer coisa Entre em contato Pelo e-mail Que vai estar Na descrição do vídeo Que é Estúdio Hubble Alguma coisa Vou colocar aqui embaixo Estúdio Hubble Lá e o e-mail Acesse o e-mail Lá Você pode perguntar Algumas coisas E como eu sou proprietário Então eu vou acabar Respondendo Tá bom? Então obrigado Por deixar fazer o merchan Eu que agradeço E é isso Muito obrigado Pelo convite Um abraço a todos Deus abençoe Caio Muito obrigado José Deus abençoe Um abraço a todos Amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.